Boa noite, pessoal. Estamos aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Hoje estamos tendo várias votações, mas o assunto principal que está bombando, que todo mundo quer saber, é o depoimento da Joyce Hasselman na CPMI das Fake News. É um depoimento bombástico, porque a Joyce está demonstrando claramente, e eu digo que ela conhece por dentro como são feitas essas fake news, quem está participando, como é que funciona o esquema. As fake news são produzidas aos milhares. São mais de um milhão de robôs funcionando para disparar fake news, para disparar agressões e todo tipo de detratação de pessoas que são desafetos do Bolsonaro e dos seus familiares. Então, o que está sendo visto lá hoje, e depois você pode ver aí no nosso Face, assistir o depoimento dela, principalmente a primeira parte, porque é claro que se gasta dinheiro público para produzir as fake news. Por que dinheiro público? Em primeiro lugar, porque cada disparo, segundo a Joyce, cada vez que você pega uma notícia, uma meme, ou qualquer coisa que você queira disparar, cada vez que você joga isso no sistema de robôs, isso não custa menos do que 20 mil reais. E eles fazem milhares, milhares de disparos por dia e por mês. Então, o que está acontecendo? Nós estamos vendo uma verdadeira indústria de fake news. Indústria que é produzida, conduzida dentro do Palácio do Planalto, que tem funcionários contratados nos gabinetes, nos gabinetes aqui na Câmara dos Deputados e no Senado, e também nas Assembleias Legislativas. Lá em São Paulo, por exemplo, foi detectado várias pessoas que trabalham para esse esquema de fake news. É uma coisa vergonhosa. E isso tudo para tentar influenciar aquelas pessoas que não fazem parte da chamada bolha do bolsonarismo. Eles têm um método, eles produzem a fake news a partir de um comando de dentro do Palácio do Planalto. Do Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro e do papai, evidentemente, Jair Bolsonaro. E o que acontece? Isso é preparado pela equipe que tem publicitários, tem pessoas expert nisso. Isso é feito um disparo pelos robôs para dentro da bolha e depois outros robôs para fora da bolha, certo? Para atingir a população brasileira. A Joyce calcula que dentro da bolha tem 8 milhões de pessoas e fora da bolha é o que eles conseguem atingir. Isso aí deturpa completamente o processo político em nosso país. Porque já não se debate mais. O que se faz é atacar as pessoas, atacar os adversários políticos e não deixar ter debate político. Então as pessoas ficam sem saber e agem por preconceito. Ela não falou, mas uma boa coisa que a gente tem que dizer aqui para todo mundo saber é exatamente que eles, além de fazer esses disparos, eles trabalham com segmentos. A famosa Cambridge Analytics, aquela empresa que trabalhou na eleição do Trump, que busca identificar grupos de pessoas com o mesmo pensamento. E aí eles dirigem notícias que vão abalar essas pessoas para aquele nicho, aquele grupo. E isso faz com que essas pessoas mudem de opinião exatamente porque um ponto sensível a elas é tocado. Então, questão, por exemplo, que fizeram com a Haddad, a chamada mamadeira de piroca. Muita gente ficou abalada com aquilo. São pessoas que têm uma visão conservadora da sociedade e quando falaram que o Haddad estava distribuindo no Ministério da Educação mamadeira de piroca, as pessoas ficaram abaladas, evidentemente. Então foi uma coisa focada em atingir pessoas com determinado pensamento. Outras pessoas que têm uma visão mais liberal, mas condenam a corrupção, eles jogam notícias contra a corrupção. E assim por diante. É um trabalho organizado. Organizado, científico e com muito dinheiro. Muito dinheiro. São gastos milhões e milhões de reais. E a CPI vai ter que desvendar, inclusive, da onde vem esse dinheiro? Da onde vem o dinheiro que alimenta essa indústria que é um absurdo que está acontecendo em nosso país? Nós não podemos concordar com isso, não podemos deixar isso acontecer. As pessoas são agredidas, aquelas que têm uma opinião diferente da opinião do Palácio do Planalto. É uma indústria que tem que ser destruída, demolida e nós temos que aprovar leis que permitam que a gente pare com isso. Então, minha gente, hoje aqui, esse depoimento da Joyce é imperdível. Você, se tiver um tempinho, tiver uma hora, uma hora e meia disponível, assiste no nosso Face de novo, se você ainda não viu, a primeira parte do depoimento da Joyce. É educativo. É para você entender o que está acontecendo. A Joyce, ela mesmo se autodenomina direitista, certo? Ela se denomina direitista, ela é do lado de lá. Mas ela, por conta dos conflitos que existem do lado de lá, do racha no PSL, da guerra que o próprio Bolsonaro desencadeou contra ela, ela falou, não, eu vou dizer tudo o que eu sei, eu vou começar a contar. Não disse tudo, não, porque ela não falou, por exemplo, que o próprio Jair Bolsonaro, presidente da República, está envolvido nisso. Ela evitou colocar o nome dele nisso. Ela também evitou dizer o que ela teve de encontros com o Sérgio Moro. Nós não sabemos. A verdade é que ela encontrou o Sérgio Moro antes desse depoimento. Nós queremos saber também o que é que está acontecendo aí. Então, tem muita coisa que ela não disse, mas o que ela disse é pesado. O que ela disse é importante. E o que ela disse vai nos permitir aprofundar o combate às fake news, aprofundar o combate a esse modelo de propaganda política que é extremamente nocivo à democracia em nosso país. Então, minha gente, muito obrigado pela atenção. Nós vamos voltar lá para a votação, continuar o nosso embate. Vamos votar hoje o pacote anticrime que foi elaborado aqui na Câmara dos Deputados. Se tiver tempo, a gente consegue votar hoje. É um pacote muito bom. Foi elaborado por uma comissão aqui, constituída na Câmara dos Deputados. E é bem diferente daquela visão autoritária que o Sérgio Moro quer impor no combate ao crime. Não vamos esquecer que o que aconteceu em Paraisópolis, a morte de nove jovens, ela se dá exatamente porque dentro das polícias militares, está se desenvolvendo a ideia do excludente de ilicitude. O que é o excludente de ilicitude? É que os policiais podem agir no combate ao crime do jeito que quiserem. Podem bater nas pessoas, podem torturar, podem atirar, podem matar. E isso está aumentando enormemente o número de mortes e ferimentos nos confrontos que a polícia vem tendo. Então é necessário que a gente não aprove esse tipo de coisa, que a gente liquide esse assunto e a gente possa marchar para um outro debate, que eu acho que é o debate principal para o povo brasileiro. A geração de emprego e renda para o povo. É isso que nós precisamos agora, melhorar o emprego, que as pessoas tenham mais emprego, especialmente a juventude, e não é esse pacote verde e amarelo que vai resolver, e que as pessoas recebam mais pelo seu trabalho. Não é possível que hoje tenha gente trabalhando 12, 13 horas por dia, pedalando uma bicicleta e ganhando menos do que o salário mínimo. Nós estamos voltando para onde? Para o século XX? Para o século XIX? Ou será para a escravidão? Aliás, vocês viram aí, esse presidente da Fundação Palmares, que foi nomeado essa semana, ele deu declarações fantásticas. Ele é negro, mas ele deu uma declaração, que a escravidão foi boa para o Brasil. Ora, minha gente, a escravidão foi boa para o Brasil. E disse mais, que tem que acabar o movimento negro no nosso país. Isso para um camarada que vai dirigir a Fundação Palmares, cujo objetivo é preservar a cultura negra em nosso país. O que aconteceu hoje? O juiz aqui de Brasília determinou a suspensão da nomeação dessa figura, dessa triste figura. Então, nós temos que lutar, nós não podemos parar de lutar. E a gente sabe que quando a gente luta, a gente barra a ofensiva dessa direita raivosa, dessa direita autoritária, que quer acabar com a democracia em nosso país. Boa noite, gente. Eu tenho que voltar lá para a votação. Grande abraço. Obrigado. Obrigado.